Música Promover o reconhecimento das instituições que utilizam mão de obra do sistema prisional e estimular a ampliação das vagas de trabalho para quem foi preso, proporcionando melhores condições de reintegração social. Esse é o objetivo do Selo Nacional de Responsabilidade Social pelo trabalho no sistema prisional, o selo resgata. A entrega do selo às 113 empresas da primeira edição foi feita em cerimônia no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Michel Temer. Em seu discurso, ele lembrou que o tema da segurança pública é uma de suas prioridades. Também afirmou que o governo federal tem trabalhado em conjunto com os estados no enfrentamento aos problemas da segurança do país e que dar oportunidades aos egressos do sistema prisional faz parte desses esforços e garante dignidade aos brasileiros. Veja como foi a cerimônia. Em primeiro lugar, eu quero dizer da nossa satisfação de ter sido convidados para participarmos juntos com o governo brasileiro nessa ação gigantesca, nesse desafio enorme que o Brasil tem no combate da violência urbana. O Rio de Janeiro está penando nessa agenda. O presidente da República teve a sensibilidade de decretar a intervenção. evidentemente que essa ação demanda trabalhos, esses trabalhos já estão sendo implementados e os resultados já começam a acontecer. Ao mesmo tempo, a criação do Ministério de Segurança vem no anseio da sociedade brasileira de muitos anos. é a prova que o governo teve a sensibilidade de agendar, colocar o assunto, um assunto nacional, uma agenda prioritária. Por outro lado, a reunião de hoje foi uma reunião das representações empresariais do Brasil todo, mostrando que a segurança não é apenas o poder público. que todos nós somos responsáveis, empresários, sociedade. Nós somos vendas estatísticas, nós estamos dizimando a nossa juventude. Nós temos obrigação, evidentemente a lei tem sido cumprida, mas temos que fazer um esforço redobrado de acolher os jovens brasileiros para dar a eles oportunidade de vida, sem essa oportunidade, evidentemente, a tendência da juventude, sem preparo e por crime. Nós, dirigentes das Federações Indústrias do Comércio, nós somos gestores do chamado Sistema S, SES, SES, SENAI, SENAC, SESC, e pela legislação, nós somos obrigados a um percentual importante de atendimento na gratuidade. E nós estamos pedindo e nós estamos fazendo um esforço de trazer, principalmente para as nossas escolas, os jovens vulneráveis. Aqueles jovens que nós sabemos, que se não forem acolhidos socialmente, terão chance redobrada de ir para a criminalidade. Estamos pedindo aos nossos empresários, de todos os setores e do Brasil todo, para fazer um esforço de admitir em seus quadros jovens egressos de penas. Essas pessoas não podem ser condenadas à marginalidade a vida toda. E, evidentemente, que existem profissões dentro das empresas que podem, sim, nós acolhermos posições, inclusive, que, eventualmente, não sejam expostas à sociedade, mas dar, não apenas o trabalho aos jovens, mas também dar garantia a ele que nós, da sociedade, vamos acolhê-los de volta. É questão de justiça. Finalmente, um item importante que nós conversamos também na agenda, e vocês empresários são, que já trabalham nessa agenda, nessa pauta, sabem melhor do que eu, é induzir as empresas na questão da educação através da educação de distância. O Sistema S pode ajudar, mas as empresas, o envolvimento global dos empresários é fundamental e dará mais condições de nós incluirmos esses jovens. Finalmente, presidente, nós temos que ajudar a divulgação que essa agenda, eu estou me repetindo um pouco, não é uma agenda de governo, é uma agenda de Estado que todos nós somos obrigados, todos nós brasileiros sabemos dessa chaga e temos obrigação de entender e trabalhar. E é isso que nós estamos aqui e eu quero agradecer a confiança depositada pelos ministros e pelo presidente da República. Muito obrigado. Convidamos o ministro de Estado extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, a fazer uso da palavra. Presidente, falar sobre segurança, se ter uma noção de segurança no Brasil sempre convoca a usarmos números, mas falar de números na segurança brasileira é como lançar pedras para o alto que de volta caem nas nossas cabeças e nos machucam. Mas ainda assim, é preciso dar alguns dados da gravidade da situação que nós enfrentamos. São eles. no ano de 2016, segundo o anuário estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança, nós tivemos 61 mil homicídios violentos. Esse é, em números absolutos, o recorde mundial que nós temos. Falar da questão dos estupros que nos ferem duplamente, nos ferem a todos indistintamente e ferem particularmente as mulheres. Foram mais de 50 mil no ano de 2016. E nós sabemos que esses números estão subnotificados. A tragédia vai muito além do que esses frios números permitem antever. Falar, por exemplo, de crimes contra o patrimônio. Basta dizer que nesse mesmo ano de 2016 nós tivemos mais de um milhão de veículos furtados, praticamente um a cada minuto. E diante dessa realidade, o que é o nosso sistema penal, justiça criminal e de segurança brasileira? Aqui também não há como fugir. E é preciso dizer que esse sistema apresenta muitas disfunções. algumas delas. Em primeiro lugar, a Constituição Federal excluiu o governo federal, a união da arquitetura do sistema de segurança brasileiro. Constituinte de 88 faz a separação da unidade que se deu durante o regime militar entre segurança nacional e segurança pública e atribui todo esse papel aos estados, deixando de fora praticamente a União Federal que está presente em todas as outras áreas sociais, que dá rumo à saúde, à educação, à previdência, à cultura, à esporte, à assistência social, mas não nos dá no que diz respeito à segurança pública. e também não muniu o governo federal e o presidente da república de recurso para fazer face a esse desafio. É preciso também lembrar que nós não temos, ao contrário das outras áreas sociais, nomeadamente previdência, saúde, assistência social, educação, nenhum piso para segurança. Nós não construímos um sistema de financiamento que nos dê estabilidade e previsibilidade em termos de enfrentar os desafios na área de segurança. Ademais disso, é preciso também dizer que não existe uma articulação constitucionalmente prevista entre os subsistemas que são fundamentais para que se dê a justiça criminal. São eles, o sistema policial, o Ministério Público, a justiça e o sistema carcerário. Não há uma articulação institucional. E para que a justiça criminal se faça, é necessário que aquele que cometeu o delito atravesse todos esses subsistemas. É preciso também dizer que o Estado brasileiro não foi capaz, até hoje, de prover um robusto programa institucionalizado de prevenção social. César Ibecária, grande jurista e fundador da escola do iluminismo penal no século XVIII, bilanês, ele dizia que é sempre melhor prevenir do que punir. E, de fato, a melhor segurança pública que nós podemos ter é aquela que é preventiva ou que se dá exante o crime, o delito e a desordem. E, por isso, talvez estejamos hoje tão neuroticamente voltados para os aspectos repressivos, porque a prevenção social propriamente dita, ela ainda se encontra em larga medida atrofiada. nós poderíamos parar por aqui, mas é preciso dizer, é preciso chamar atenção que o nosso sistema penitenciário, ele, na verdade, representa não o fim, por assim dizer, da justiça criminal, mas o sistema penitenciário brasileiro, é preciso dizer com todas as letras, é uma ameaça que nós temos hoje à nossa sociedade. Porque esse que é o locus de máxima imposição do poder do Estado, que lá se encontra aqueles privados de liberdade, está hoje sob o controle em sua grande maioria do próprio sistema do crime organizado. Se essas disfunções existem, é preciso também falar, presidente, a respeito de e qual o motor disso? Aonde pulsa exatamente e aonde se expande, aonde ocorre, como se diz, dessas disfunções. Eles se encontram tragicamente na juventude brasileira. É a juventude brasileira que fornece hoje o material humano para o crime organizado. É a juventude, sobretudo, vulnerável das periferias, os pobres, os pretos, os analfabetos, os não incluídos, os que têm famílias desestruturadas, que estão fora da escola, que não têm trabalho, que morrem e nos matam. Então, é preciso entender que é aí que nós temos que focar a ação do Estado. É aí que nós temos que desenvolver uma política, sobretudo, voltada para a prevenção social. E nós estamos cuidando disso, presidente. Em breve falarei sobre esse aspecto. É preciso também dizer que é preciso ter foco. 2% dos municípios brasileiros, 111 municípios, concentram 50%, ou seja, metade de todos os homicídios que nós temos no Brasil. Aí está o motor, aí está o gerador, que gera tanta dor e sofrimento, embora, evidentemente, não exclusivamente. E é aí que nós temos que ter rumo, é aí que nós temos que ter foco. Nesse sentido, o governo do presidente Temer está corrigindo um erro histórico do constituinte de 88, que excluiu o governo federal de atribuições na área de segurança pública. E o presidente está tendo a coragem, a determinação de cobrir essa falha. Em primeiro lugar, criando o Ministério da Segurança Pública. Os senhores terem ideia, nos 30 anos decorridos da Constituição de 88 para cá, todas as áreas constitucionalmente referidas, sociais, tiveram o Ministério. Todas, sem exceção. Previdência, cultura, esportes, saúde, educação, todas tiveram. Menos a Segurança Pública. E não se pode necessariamente inculpar os presidentes que antecederam, o senhor presidente, porque nem a Constituição lhe dava essas atribuições, nem os recursos necessários para enfrentar esse problema. Mas o senhor teve a determinação e a coragem de dar esse passo. Foi além, no caso específico do Rio de Janeiro, que sem querer aqui discriminar esse Estado, apresenta se a situação é emergencial e é difícil em todas as unidades da federação, ela, sem sombra de dúvida, é muito mais crítica em termos do Estado do Rio de Janeiro. Mas vai além a determinação do governo federal. O presidente da República, nos próximos dias, vai estar anunciando recursos através de medidas provisórias que foram devidamente cancelados de outras áreas para investir vultuosamente na segurança pública, ainda esse ano. Mas, além disso, talvez o passo mais importante desde 88 já dado pelo governo federal em termos de segurança pública, o senhor presidente da República determinou que, doravante, isso não será para o governo dele, mas a responsabilidade que o detém e que o move faz com que ele faça e tome essa decisão. Nos próximos anos, a segurança pública terá recursos previsíveis carimbados, recursos que vão possibilitar ao governo federal exercer o seu papel de indutor de políticas que não tem feito até aqui, inclusive por não dispor de mecanismo de financiamento. E por isso mesmo é que o BNDES disponibilizou 42 bilhões de reais para financiar investimentos em segurança, o que nunca tinha feito na história do banco. E por isso mesmo teremos uma medida provisória que em breve será editada com recursos novos e uma outra que vai permitir que doravante fontes que abasteciam outras áreas, sem sombra de dúvida, importantes, mas não tão urgentes, tão importantes, tão relacionados ao bem maior e à tutela principal do Estado que é a vida, mas que serão deslocados para garantir que futuros governantes possam dispor da capacidade de indução que outros não dispuseram, senhor presidente. Isso nós estamos fazendo, como também criando ferramentas, instituições e mecanismos que permitam a governança e dar um rumo para a federação em termos de segurança pública. Qual o papel da sociedade diante desta situação? Eu citaria basicamente três palavras que me parecem chaves para entender esse papel. O primeiro delas diz respeito à responsabilidade. Responsabilidade, que vem do latim responsabilitas, quer dizer o quê? Quer dizer que eu respondo a algo etimologicamente que a mim me diz respeito. E sem sombra de dúvida, como diz a Constituição no seu artigo 144, a segurança é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade dos cidadãos e da sociedade. Então é preciso que a sociedade ela própria se impondere em todos os níveis, em todas as áreas, ela chame a si também a responsabilidade. Responder por algo que nos diz respeito é responder pela sociedade que somos, pelos valores que perfilamos, responder pela vida, que afinal é um direito de cada um, mas responsabilidade de todos nós. Em segundo lugar, a solidariedade. A solidariedade surge no século XV, na França, ligado ao léssico jurídico e quer dizer, sobretudo e principalmente, que o outro nos diz respeito, o outro nos une e vice-versa. E nós precisamos, sobretudo, reforçar neste momento os laços de solidariedade que nos unem. E derrou, já no século XVIII, da acepção moderna de solidariedade. É estar ligado a uma causa. E qual causa nós estamos ligados? Aquilo que nós somos enquanto sociedade, enquanto nação. E, por fim, é evidente transformar isso em mobilização, que é o que os senhores empresários hoje, numa primeira reunião com a sociedade, que na segunda-feira reunirá, também reuniremos aqui todas as igrejas e queremos reunir muito mais, porque essa é uma causa de todos. Lembro que nenhuma cidade, nenhum país saiu de uma situação crítica em termos de segurança, como aconteceu com Medellín, como aconteceu com Bogotá, com Miami, com Barcelona, com Ciudade Juárez, sem a mobilização e a participação e a sustentação da sociedade. Por isso, é que nós temos que, de fato, nos darmos as mãos para enfrentar esse problema que se coloca diante de todos nós. Daí a importância e o agradecimento e, particularmente, aqueles que vão ser premiados aqui com o Resgata, o Prêmio Resgata, que são empresários e empresárias que assumiram a responsabilidade social e admitiram pelo menos 3% da sua força de trabalho de egressos do sistema prisional. Amos Os, o grande ensaísta israelense, tem um livrinho que eu recomendo que chama-se Como Curar um Fanático, Presidente. E ele diz que é um especialista em gradações do mal. Por que ele diz isso? Porque se nós tomarmos todo o mal como um mal absoluto e único e o bem e vice-versa, nós estaremos, por exemplo, esquecendo a possibilidade que se existem aqueles que são irrecuperáveis, se existem bandidos, se existem criminosos, que a mão do Estado tem que se erguer duramente e puni-los, duramente e puni-los, existem também aqueles que nós podemos recuperar e nós não podemos perder essa oportunidade. O Brasil hoje tem 726 mil privados de liberdade, crescimento de 7% ao ano. Em 2019, nós chegaremos a casa possivelmente de um milhão de apenados e hoje já detemos a triste marca de sermos o terceiro país do mundo em termos de encarceramento. Esse encarceramento de jovens que muitas vezes cometeram pequenos delitos, e que entram no sistema prisional e que ficam presos para sempre nas suas vidas, aos juramentos das quadrilhas e gangues, isso é um custo que nós não podemos arcar, presidente, que é inaceitável. Nós temos que ter a capacidade de estender a mão e não deixar que eles fiquem definitivamente do outro lado, porque isso não é sustentável, isso não é plausível. Por fim, encerrando, senhor presidente, o Brasil uma vez mais estará diante de si próprio, diante de um espelho de si mesmo, perante as eleições que se aproximam. E mais uma vez o Brasil terá que responder qual é o seu caminho, da civilização ou não, de uma nação ou não, de consolidar as conquistas anteriores ou regredir. Esse gesto dos senhores empresários aqui e outros mais que se seguirão apontam na direção de sermos uma nação civilizada e reafirmarmos a democracia. Senhor presidente, é praxe que o ministro, ao encerrar a sua fala, se dirija elogiando o presidente da República. Eu o farei, mas farei com a máxima precisão e máxima objetividade. O senhor está corrigindo um dos grandes defeitos da nossa Constituição, o senhor como constitucionalista que é. O senhor está sem sombra de dúvida dando um passo a mais para ser reconhecido pela história com um bom governante que fez um grande e um bom governo. E eu tenho certeza que mesmo antes disso os brasileiros vão reconhecer o seu esforço pela segurança cuja contraface chama-se vida bem maior de todos nós. Muitíssimo obrigado a todos e a todos. Lançado em 2017, o selo resgata reconhece as empresas e instituições que colaboram com a reintegração de pessoas privadas de liberdade e egressos no sistema prisional no mercado de trabalho. Nesse momento o presidente da República procede à entrega do selo resgata. A senhora Érica Bastos Fialho, diretora comercial da empresa localiza empreendimentos e serviços de manutenção. ao senhor Renato César de Almeida Souza, diretor jurídico da vida mais comércio de refeições e serviços. ao senhor Wallace Tarcísio Pontes, secretário de Estado de Justiça do Espírito Santo. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República Michel Temer. Em primeiro lugar, eu verifico o interesse extraordinário que não houve reunião que fizéssemos aqui. Em primeiro lugar, dos governadores, depois dos prefeitos das capitais, outros tantos setores e hoje, das várias federações em que houvesse ausência. Ao contrário, o que há presença é uma presença muito participativa, uma presença muito interessada. E a cada reunião nós verificamos, não só pelos depoimentos proferidos durante a reunião, ou seja, vários setores já estão cuidando da questão da segurança dos seus estados, como revelou o senhor representante do Rio Grande do Sul. E a partir desta reunião, com a comissão que o Raul Jungmann criou, evidentemente haverá reuniões sequenciais, de maneira que o tema da segurança estará sempre na pauta, nós fomos capazes de trazê-lo para a pauta política do país e para a pauta política federal. Não deixamos apenas, como revelou o Raul Jungmann, apenas para os estados federados, que tem, evidentemente, as suas atribuições constitucionais e naturalmente não invadimos estas competências constitucionais de cada estado. Mas ao longo do tempo nós verificamos, e eu disse isto durante a reunião, que mais de 11 estados brasileiros pediram o reforço da chamada garantia da lei da ordem, que é o chamamento das forças armadas para, das forças federais em geral, para ajudar no controle da segurança pública episodicamente. Mas é interessante que este episodicamente transformou-se quase em uma rotina e nós fomos verificando, já falando dos 11 estados que solicitaram a presença das forças federais, não só para a segurança pública, mas também para o sistema penitenciário, que seria inevitável, como fizemos, e aqui ficou mencionado, nós acabamos por criar o Ministério da Segurança Pública, sem invadir, senhor defensor público-geral, as competências do Estado, mas naturalmente estabelecendo uma regra que é possível, ou seja, coordenar e integrar a segurança pública em todo o país. E é interessante que a questão da segurança pública, ela naturalmente ajuda a construir a cidadania, porque de um lado, tudo o que diz a respeito da segurança pública, busca dar tranquilidade ao cidadão, de um lado, mas de outro lado, isto é fundamental e é o que se comemora hoje com o selo resgata, de outro lado, a reinserção daqueles egressos das penitenciárias. Este é um dos temas mais difíceis. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e enfrentava esse tema, esse problema, frequentemente, porque, sabidamente, tal como disse o Raul, as penitenciárias, se cuidado no ver, e eu pretendo muito, viu, Raul, nós deveremos ainda, neste tempo que nos resta, cumprir em definitivo o dispositivo constitucional que manda que o preso cumpra a sua pena de acordo com, naturalmente, o sexo, o delito, a natureza do delito. E nós, lamentavelmente, não tivemos condições até hoje, e olha que a Constituição data de 88, nós estamos no governo há menos de dois anos, mas não tivemos condições de construir penitenciárias separadas de modo que cumprisse por inteiro o dispositivo constitucional que manda cumprir de acordo com a natureza do delito. Qual a razão do constituinte ter estabelecido o cumprimento pela natureza do delito? É para não misturar aquele de menor, digamos assim, potencial ofensivo com aqueles criminosos de maior, de extraordinário potencial ofensivo. Por isso que as penitenciárias, como disse sempre o Raul, acabam sendo verdadeiras escolas do crime. Ainda há pouco, o Elton dizia que muitas e muitas vezes quando o cidadão entra na penitenciária, primeiro ele precisa fazer logo uma opção por qual organização criminosa ele vai optar. Em segundo lugar, também verificar com quem ele conversa na penitenciária. Ou seja, se nós levarmos adiante, olha, veja, vejam bem os senhores, nós, penso eu, fizemos muito nesses dois anos, quase dois anos de governo, mas ainda mais, há muito mais a fazer. Nós tivemos, como disse o Raul, a coragem, nós todos, de encartar o tema da segurança pública nas preocupações federais, mas precisamos dar o passo seguinte, e veja bem, no dia que nós conseguirmos efetivamente ter penitenciárias em que os delitos, os presos, os detentos, cumpram de acordo com a natureza do delito, você acaba transformando a penitenciária num local, digamos, mais tranquilo, que não seja efetivamente uma escola do crime. Mas quando ele sai, e aqui um cumprimento especialíssimo aos senhores empresários e empresárias que estão admitindo egressos do sistema penitenciário, porque esta é outra faceta do fenômeno social da segurança pública. Se de um lado, repetindo e reiterando o que disse ao início da minha fala, se de um lado você tem a tese da segurança pública como algo para dar tranquilidade à população, de outro lado o Estado, poder público, tem o dever de reinserir o presidiário, o ex-presidiário na sociedade. E daí, não é? A importância extraordinária do dia de hoje em que os senhores e as senhoras colaborem enormemente para isso. Eu tenho absoluta convicção que esta solenidade, e as solenidades, parece que elas, muitas e muitas vezes, elas não têm significado, mas elas têm uma razão de ser, porque elas servem de exemplificação. É claro que a imprensa está aqui registrando e aqueles empresários todos, o Brasil inteiro, quantos temos? Micro, pequeno, grande empresário, ou empresário da maior dimensão, estarão naturalmente acompanhando este noticiário hoje, amanhã, e o que os senhores fizeram, aqueles que hoje foram premiados, poderá servir de exemplo para todos os empresários brasileiros, na convicção de que eles estarão prestando um serviço social extraordinário. Por isso que a solenidade, esta, tem um significado especialíssimo. E daí, a razão pela qual nós a fizemos e a razão pela qual, mais uma vez, eu cumprimento aqueles que estão colaborando com o poder público, admitindo os egressos das penitenciárias. Não deixo de cumprimentar o Raul Jungmann, o ministro da Justiça, o Torquato e o seu ministro interino, o Yelton, enfim, os setores mais, digamos, próximos dessa atividade, aqueles que no poder público, que no governo federal, por razões funcionais, por razões de competências deferidas pela Constituição, lidam permanentemente com este tema. Portanto, meus cumprimentos a todos e vamos repetir estas solenidades, talvez com um número muito maior de empresários e empresárias na próxima reunião. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado.